Como é que foi essa situação para o senhor? Há quantos anos o senhor dá aula sobre isso? E como é que foi ter que deixar a sala de aula dessa maneira, professor? Eu sou professor da UFRJ, eu coordeno lá o Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, eu sou pesquisador do Centro de Estudos de Tau-Sasson de Antissemitismo na Unidade Hebraica de Jerusalém, e eu sou pesquisador do Centro de Estudos de Sionismo e Israel da Universidade de Ben-Gurion do Neck. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo desde que eu comecei a dar aula. O professor, só vou pedir o senhor, o senhor está com a mão na câmera, se puder tirar isso, estava na câmera. Foi a primeira vez que aconteceu isso com o senhor? De longe nada parecido aconteceu antes, eu dou aula na UFRJ todos os dias sobre temas absolutamente sensíveis, e eu nunca tive nenhum tipo de contato com isso que aconteceu. Foi absolutamente novo e eu acho que é um equívoco chamar de debate, porque sequer opiniões diferentes havia ali. Ao contrário do que o entrevistado anterior disse, a gente não procura no Google referências históricas, a gente estuda história, debate história, e a partir dos elementos que a gente tem sobre a história, a gente traz isso na mesa. E no caso específico, essa mesa que você apresentou aí de ontem, eu e a professora Mônica Herz, não só somos judeus, como temos uma massa profunda com Israel, e nós dois estamos absolutamente vinculados ao que está acontecendo agora lá, tendo inclusive, no meu caso, sofrido perdas pessoais, promovidas pelo massacre do Hamas. Então, o que aconteceu ontem não teve nada a ver com o debate, o que aconteceu ontem teve a ver com uma posição ideológica que veio a priori e que estabeleceu um vínculo profundo com uma censura determinada pela posição política dessas pessoas e pelos que eles acham que é a minha posição política. A gente está falando sobre uma posição muito típica da extrema-direita, não sei quem são aquelas pessoas, mas eles têm uma gramática de extrema-direita, e que o objetivo deles, desde o início, foi interromper o que fosse dito. E interromper o que fosse dito mesmo quando o que era dito era, na verdade, consonante com o que eles desejariam que fosse dito. É muito interessante o que aconteceu ontem, porque tem a ver com outra coisa que não, com o que está acontecendo na Palestina e Israel. Tem a ver com o desejo de calar as pessoas, que pensam um pouco diferente. No meu caso, inclusive, não é possível me transformar em um apoiador do Hamas. Eu sou, como eu falei, uma pessoa que está vendo o que está acontecendo em Israel com profunda dor, inclusive dor pessoal. Eu não só recrimino o Hamas, como eu considero que o que o Hamas fez ontem é barbárie, é uma barbárie com relação às suas vítimas, mas também é um disserviço à causa da Palestina. Mesmo assim, eu fui calado por aquelas pessoas. É curioso, professor, porque o ambiente acadêmico é tradicionalmente vinculado à contraposição de pontos de vista. É o ambiente em que você pode expor, ouvir o contrário. A que o senhor atribui o fato de o ambiente acadêmico estar tão envenenado a ponto de um debate como esse não poder ser levado adiante? O que está acontecendo? O senhor atribui isso também à polarização política? Bolsonarismo de um lado, petismo do outro, é isso? Envenenou também o ambiente acadêmico? Ali você tinha dez pessoas querendo produzir isso que vocês viram. A gente tinha cem pessoas naquela sala e dez pessoas fizeram aquele fusoê. Isso tem a ver com uma máquina de ódio produzida durante cinco, seis anos nesse país e que não desaparece quando ela deixa de funcionar cotidianamente. Essas pessoas todas jovens, e aí eu tenho que dizer que o que mais me dói é que são todos jovens, que têm uma máquina de empatia e de escuta, são produtos. Nasceram e cresceram vendo essa máquina do ódio funcionar. Então, quando elas dizem, por exemplo, que Michel Guerma não representa os judeus que estavam lá, eu nem sei se elas conhecem o Michel Guerma. Também não importa, é uma marca. E essa marca produz uma relação que tem a ver com ódio e não com ambiente acadêmico. Eu nem acho que ambiente acadêmico é marcado por contraposição, porque não tem oposições fixas. É marcado por reflexões, que são fluidas, mudam, escutam, etc. Aquilo que teve ontem não teve nada a ver com posição acadêmica, teve a ver com posição de censura, de poder, de força, inclusive vinculado ao fato de que aquelas pessoas se sentem no direito de calar os outros. São alunos da PUC, a maioria deles, mas não alunos do curso de Relações Internacionais, vieram para lá para silenciar. Uma das falas dessa menina, inclusive, esse vídeo foi feito por eles, provavelmente, daquela menina que eu não poderia falar porque eu não represento. Então, há uma busca de representação, há uma busca de espelho. É como se eu precisasse estabelecer uma relação com o meu próprio espelho. É uma recolocação das redes sociais dentro do espaço acadêmico. Nas redes sociais, você funciona com câmeras de eco. Então, você escuta o que as pessoas falam, as pessoas concordam com você, você se sente poderoso, e aí você começa a perceber que todo mundo é igual a você. Na academia, as pessoas estão lá e elas estão na vida real, não na vida virtual. E aí, eventualmente, você não fala com você mesmo. Então, quando ela fala, esse cara não me representa, quando não tem ninguém que não represente ela naquele momento, ela está dizendo, ele não soa como eu, ele não fala o que eu digo, eu não consigo escutar o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Estando fora da rede social, isso é suportável para ela. A gente está vivendo um adoecimento. E esse adoecimento tem a ver com muitas coisas, mas não dá para tirar essa experiência que nós tivemos nesse país, que é uma experiência absolutamente trágica de vínculo com a extrema-direita. Nossa, forte isso que o senhor está falando. Imagina a dor que o senhor está sentindo hoje, porque é perceptível que o senhor é professor há tantos anos e está aí por justamente a paixão pela academia, por estudar, por pesquisar. Diante disso e de tudo que o senhor está vivendo, o senhor pensa em deixar de ser professor? Imagina. Imagina. Ontem, chegando em casa, eu já publiquei dois textos de artigos sobre o vínculo. Eu já entendi que o que aconteceu ontem foi uma segunda atividade que tem a ver com o bolsonarismo dentro da comunidade judaica. Já comecei uma pesquisa e busquei financiamento para ser publicado outro livro. Imagina. A nossa resistência é continuar produzindo, continuar pesquisando, é continuar refletindo. Ao contrário. Nós vamos continuar cada vez mais produzindo. Essa é a raiva dos que tentam nos censurar, que cada vez que acontece uma coisa deve, nós estabelecemos mais e mais produção. A gente produz mais e mais e tem muito mais leitores. Nesse sentido, eu não tenho nenhum objetivo de parar de produzir. Eu tenho o objetivo de entender o que está acontecendo, perceber isso como etnografia e publicar a partir do que aconteceu. Ontem, por exemplo, eu disse, em um dos artigos que eu escrevi, que eu vi o fascismo no olho. Porque, em algum momento, eu consegui conversar com um desses rapazes e uma das perguntas que eu fiz foi você sente o que significa para mim vocês virem aqui e me acusarem de defender o Hamas? E a resposta dele falou eu entendo. Eu pensei, não, quero saber se você sente. Ele falou, eu entendo. Eu acho que um dos elementos fundamentais é entender que a extrema-direita produz a perda da empatia. Não há empatia pelo outro. O outro tem que ser destruído, tem que ser acabado, tem que ser calado. Esse outro tem que ser destruído e tirado do horizonte. Quando eu percebi ontem que não há nenhuma empatia com relação ao que eu estava falando e ele não consegue sentir o que eu sinto, só no máximo entender, eu entendi que a gente estava falando com o fascismo. E, nesse sentido, a minha função como pesquisador é continuar pensando isso e pensando como o fascismo afeta a vida dos nossos jovens, das nossas jovens, como é que a gente pode evitar que isso que aconteceu na PUC se estenda por mais lugares. Agora, eu tenho que dizer, como eu disse no início, que isso nunca aconteceu comigo antes, que a experiência que eu tenho na Universidade Pública Brasileira é uma experiência de troca, de diálogo, de discordância cotidiana, mas uma discordância que produz reflexão. As pessoas estão tendo só uma enxurrada de parabéns aqui. Vai lá, professor, parabéns, parabéns, estamos com você. Todo mundo aqui na audiência mandando aqui abraços ao professor e falando para seguir realmente nesse caminho. Fala, Josias, desculpa, te cortei. Professor Michel, diferentemente do ambiente em que o senhor se encontrava ontem, aqui o nosso objetivo é produzir reflexão. E eu não gostaria de desperdiçar a sua presença aqui sem obter uma reflexão do senhor sobre o que está acontecendo agora no Oriente Médio. O senhor já mencionou aqui que o Hamas não representa a causa palestina, ao contrário, nesse momento até acho que está prejudicando a causa palestina. Do mesmo modo, o Netanyahu como que se aproveita desses episódios para tentar camuflar uma fragilidade do governo dele, atraindo a oposição, não sei se o professor Michel ainda está conosco, atraindo a oposição para um governo de União Nacional. Qual é a reflexão que o senhor faz sobre o que está ocorrendo ali de parte a parte? Bom, é claro que a gente viu uma das piores... A sua câmera desligou, professor. Não sei se alguma coisa que o senhor apertou aí a câmera desligou, tá? Só o seu nome. Vê se o senhor consegue ligar a câmera de novo. Senão a gente vai ouvindo a sua voz, não tem problema, mas... Um segundo, um segundo que eu vou tentar aqui. É, o professor gentilmente nos atendeu ali, ele está com o celular e aí às vezes toca o telefone e aparece essa imagem. Exatamente isso que aconteceu. Pode ir falando que a gente vai... Como a gente chama aqui, a gente vai ilustrando a sua fala, mas acho importante. trocou o celular e eu não consigo ligar a câmera de novo. O que eu acho é que nós temos aqui a experiência, em algum sentido, reproduzindo o que a gente acabou de falar. Há uma negação da autoridade produzida pelo Hamas, uma negação profunda da autoridade. O Hamas é um grupo, que além de ser um grupo terrorista, é um grupo antissemita, é um grupo vinculado a terror e que produziu no sábado uma experiência absolutamente vinculada a ódio. Eu estou chamando de um mega tentado terrorista. Além disso, a gente tem um governo israelense do Bibi Netanyahu que produziu um discurso e um diálogo justamente com o Hamas e não com aqueles grupos palestinos que estabelecem a possibilidade de um acordo. Esse encontro que eu chamo de dança macabra entre a extrema-direita israelense e o terrorismo palestino acabou produzindo os últimos embates entre Hamas e Israel. E eu acho que a gente aqui tem uma janela de oportunidades de entender e isolar esses dois grupos, tanto Hamas quanto a extrema-direita, e aproveitar a possibilidade de avançar em direção a um acordo efetivo de paz. Eu estou muito pessimista, mas pode vir aí, mas eu tenho algum tipo de otimismo a partir da ideia de que isso pode produzir uma nova realidade e levar um acordo entre palestinos e israelenses, não a direita fanática israelense e não os fanáticos palestinos do Hamas, mas os moderados dos dois lados. Muito bom. Aqui o professor pôde falar. Agradeço imensamente. A gente vai ter que desligar, Josias, que ele está ali no improviso com a câmera, mas eu agradeço imensamente a participação do professor. Conta comigo, eu tenho agora uma outra entrevista, mas a hora que vocês quiserem, eu estou aqui para falar. Eu agradeço muito o apoio e conto com vocês para a gente avançar em direção à possibilidade de produção de reflexão criativa, sem interrupções, sem censuras no mundo, onde o outro é aceito como tal e que a gente possa continuar produzindo e contribuindo para a sociedade brasileira mais justa, democrática e aberta. Esse é o professor...